O ano termina com mais uma premiação para o ES Rural. Conquistamos o segundo lugar no Prêmio de Jornalismo Cooperativista, com a reportagem que mostrou o perigo dos agrotóxicos e os benefícios dos alimentos orgânicos para a nossa saúde. Eu usava muito randap na roça, passava mal, dor de cabeça, vômito, a sensação era ruim e péssima. O agrotóxico, seja em qualquer quantidade, ele faz mal à saúde. Aos poucos, essa realidade no campo está mudando. A aposta agora é nos alimentos orgânicos. Foi o que fez um grupo de produtores rurais aqui de Conha, no sul do Espírito Santo, que trocou o veneno por uma produção mais saudável e sustentável. E tem mais! Governo lança edital para a construção de novas barragens no Estado e capacita profissionais para trabalhar nas obras. E ainda, os benefícios do coco para a nossa saúde. A água de coco é um hidratante natural, muito indicado em casos de desidratação, diarreia e vômito. Se eu fosse você, não perderia o ES Rural desta semana. Legenda Adriana Zanotto O governo do Espírito Santo lançou mais um edital para a construção de novas barragens no interior do Estado para amenizar os efeitos da crise hídrica em terras capixabas. As perdas com a seca que castigou o Estado nos últimos anos foram inevitáveis. Seus Jesus de Nova Venécia colheu apenas 30% do esperado da sua lavoura de café para este ano. Como não se previa tanta seca, ninguém tinha reserva de água suficiente em barragens. E foi uma situação bastante calamitosa, bastante complicada. As árvores de café tiveram que ser erradicadas, cortadas e uma perca imensurável. O prejuízo foi geral. A safra de café, principalmente, teve uma perca de 50% a 60% no nosso município. E das outras lavouras também, a perca de animais também, por causa da seca, falta de pássaro. Então foi um prejuízo muito grande. Medidas para minimizar os impactos negativos estão sendo tomadas desde o início do ano. Barragem é uma das alternativas. Por isso, o governo do Estado autorizou a construção de mais cinco reservatórios em três municípios do interior. Em São Roque do Canaã, nos distritos de Santa Júlia e Alta Santa Júlia. Duas em Soretama, nas comunidades de Cupido e Pasto Novo. E uma barragem no bairro Graça Aranha, no município de Colatina. O Programa Estadual de Constituição de Barragens irá investir 90 milhões de reais até o final de 2018, em todo o Estado do Espírito Santo. Mas as primeiras obras estão sendo concentradas no Norte e Noroeste, em função do déficit hídrico histórico. Já tem obra pronta, já essas barragens de hoje, que estão sendo licitadas, começam em fevereiro ou março. Mas nós temos barragem de Alto Liberdade em Marilândia pronta, barragem de Laginha, no município de Pancas, com 40% de execução. Então, o programa total, que investe 90 milhões, vai ter obra praticamente em todos os níveis. A população e produtores rurais veem estas obras como uma esperança para dias melhores. Olha, eu vou falar, eu de idade, que eu tinha idade, mais ou menos 18 anos, eu tinha irrigação já. E não tinha barragem, e não faltava água. Hoje, com necessidade de irrigar as roças, as lavouras, né? Então, o que nós precisamos é a construção de barragem, e eu nunca vivenciei essa seca durante 55 anos. Nós não temos problema de água no Espírito Santo, nós temos problema de armazenamento de água. A gente não está armazenando a quantidade de água suficiente que é necessário. A água vem com a chuva, as águas de lá estão indo embora com essas chuvas. Temos que guardar essa água. Nós guardando as águas, nós teremos águas com fartura. Não vai faltar água. Nós não temos problema de água. Nós temos problema de armazenamento de água. As barragens são a grande solução. São realmente a solução que nós precisamos. É a construção de grandes barragens, de barragens volumosas. Não de pequenas barragens, como se faz hoje. A necessidade é a construção de barragens de volume grande. Que você armazena, quem guarda tem. Isso é a coisa mais natural do mundo, né? Além da assinatura de editais para a construção de mais cinco barragens no interior do estado, também foram assinados nove acordos para o desenvolvimento de projetos para novos reservatórios aqui no estado. É um conjunto de políticas públicas que estão sendo implementadas. O programa estadual de barragens é um pedaço desse conjunto de políticas públicas. Tem um programa reflorestar que vai recuperar 80 mil hectares de terra até o final de 2018. Nós conseguimos simplificar o licenciamento ambiental no IDAF. O IDAF, só que tem uma ideia, em 2013, licenciou 70 barragens. O ano passado, 2 mil barragens. E esse ano ele passa de 2.300 barragens. Um programa de qualificação dos engenheiros do estado. Nós qualificamos esse ano em 13 cursos. O programa estadual de construção de barragens é um pedaço do conjunto de políticas públicas que estão sendo implementados pelo governo. O programa estadual de construção de barragens prevê investimentos de 90 milhões de reais para implantação de mais de 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018. A seguir, a capacitação de profissionais para trabalhar na construção de barragens aqui no Espírito Santo. Nós precisamos melhorar a estrutura para que o produtor rural sofra menos nos momentos de crise hídrica. Então, por isso que nós fizemos esse curso. Como eu disse, faz parte de uma estratégia mais ampla do governo, mas de preparar os capixabas para enfrentar futuros cenários ruins. O programa estadual de construção de barragens.